É treta, colegas, é treta! Gente, o que que tá acontecendo hoje? Vocês se preparem, FBI Rosa, porque olha, hoje vão ter muitos vídeos aqui no canal. E agora, quem foi exposto foi Felipe Neto. Pois é, galera, vazaram um vídeo do Felipe Neto jogando futebol com os amigos dele, na vibes e tal. Mas não era ele que criticava o povo que tava furando a quarentena, que tava indo pras festinhas. Olha, tá um ao e. Eu vou contar tudo pra vocês. Então vem comigo, que esse vídeo tá muito babado. É nóis! Ei, galera, tudo bom? Mano! Mais vídeozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E olha, eu estou passada, chocada Rosa em Cristo. Porque assim, gente, as tretas não param. Não sei como o Titi Adri vai dar conta das tretas hoje, mas ó, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, porque eu já vou avisando vocês. Hoje vão ter muitos vídeos, colegas. Muitos vídeos mesmo. Eu postei pra vocês a treta amor da internet hoje, de resenha de GK. E tem mais novidades sobre esse caso. Então ativa o sininho que já, já vou contar mais coisas pra vocês. E agora vamos falar da outra treta que tá parando a internet, gente. É a treta envolvendo o Felipe Neto. Pois é, galera, o Felipe Neto, ele sempre falou que ele tá todos esses meses aí da pandemia, desse vírus na casa dele, né? Que ele tá isolado, que ele tá cumprindo tudo bonitinho e tal. E ele sempre critica as pessoas que tão fazendo festa. Por exemplo, Carlinhos Maia, né, gente? Deu essa festona de Natal que deu o que falar. Xingou aí o monte Felipe Neto. O Felipe Neto xingou Carlinhos Maia. Porque, né, o Felipe tá certo, gente. Não é o momento de fazer festa, realmente. Só que qual é o problema? O Felipe, ele tava o tempo todo falando que ele não saia da casa dele. Só que aí vazou um vídeo do Felipe jogando futebol com os amigos dele. E tá dando o que falar. Eu vou jogar esse vídeo pra vocês e depois a gente comenta. Joga! Tá mandando eu de ligar? Tá mandando eu de ligar? Eu quisê você dizer eu não tô bem, por favor. Nossa, você quer falar comigo ou tá parando? Quem é você? Tá dando pra ele. Ah, tá. Polícia, você? Não, tá dando pra ele. Mas por que você quer? O que você quer falar comigo? Não, só pra você deixar ele à vontade, pô. Ele tá à vontade. Eu tô constrangendo ele de alguma coisa? Não sei lá, pô. Não, eu tô filmando. Ele é uma figura pública. Ele é uma figura pública, irmão. Hoje, dia 28, segunda-feira. Bom, é isso aí. Valeu? Felipe Neto, que disse que nunca foi pra rua seis meses atrás. Tá aí, ó. Pegando o futebolzinho dele. Mas a festa do amigo lá, ele questionou. Mano, que babado rosa. Colegas, esse foi já o motivo pro Felipe ser o assunto mais comentado do Brasil no Twitter. Tá todo mundo revoltado. Porque assim, gente, claro que não dá pra comparar uma festa com uma jogada de futebol, né? Acho que tem uma grande diferença aí. Mas realmente não condiz com o que o Felipe fala. Porque ele fala que ele tá sempre na casa dele e tal. E depois desse vídeo, vários influenciadores foram falar do Felipe. Todo mundo resolveu se pronunciar. E inclusive o próprio Felipe. Primeiro eu vou ler pra vocês, gente, que Carlinhos Maia falou sobre isso. Porque é caro, né, gente? Felipe tava detonando o Carlinhos por, né, fazer festa e tudo mais. O Carlinhos não ia perder essa oportunidade de falar do Felipe. Olha o que o Carlinhos falou. Joga! Antes de mais nada, não quero justificar erro nenhum. Continuo errado pela aglomeração. Mas confesso que estou feliz em ver esse cara sendo pego da própria hipocrisia. Espalhador de fake news. Inclusive dos 47 funcionários que ele nem teve a hombridade de desmentir. Isso o Carlinhos tá falando, gente, que vazou que 47 funcionários ficaram doentes, pegaram corona lá na festa deles. Segundo o Carlinhos, é mentira, tá? O Felipe Neto falou muito sobre isso. Mas o Carlinhos fala que o Felipe tá mentindo e não desmentiu isso tudo. Posso cometer erros, mas o mau caratismo de apontar o dedo pro outro quando o meu telhado é de vidro, esse não. Interrompe aí. Foi isso que o Carlinhos falou. E o Carlinhos também postou, gente, lá no Twitter dele, né? Falou, ué, mas não era esse que nunca errava, né? Falou várias coisas aí, gente, tá detonando o Felipe. E aí o Felipe se pronunciou. Eu vou jogar o pronunciamento do Felipe lá no Twitter, mas eu vou ler com vocês. Joga! Mano, eu tô chocada, Rosa, em Cristo. Colegas, olha, não é por nada não, mas assim, como a gente aqui é time treta, a gente tá do lado da treta sempre. Colegas, peguem uma pipoquinha rosa que essa treta tá boa demais. Olha o que o Felipe falou. Errei. Decidi jogar o último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo. Farei 14 dias de isolamento total após ter jogado. Para que absolutamente ninguém corra qualquer risco, caso eu tenha pego alguma coisa, o que é totalmente improvável. Vale ressaltar que eu me testei antes, como venho fazendo semanalmente com resultado negativo. Agora vamos em frente. Foi isso que o Felipe falou, ele se pronunciou. Mas aí, gente, o Rica Peroni, também um influenciador, desmascarou também o Felipe e postou isso. Mentira! Eu jogo do seu lado e quem te filmou hoje foi meu amigo. Você jogou muitas vezes nessa pandemia. Eu vi, ninguém me contou. Sempre seu segurança manda parar de filmar. E consegue igual hoje. Seja homem, meu irmão. Eita, colegas! E não foi só esse, não. Muita gente tá falando que já viu o Felipe jogando mais de uma vez. E ele falou que foi só essa vez, né? Que ele foi jogar um futebol de fim de ano. Então, ó, a galera tá dando o que falar. Inclusive, eu vou jogar pra vocês um pronunciamento da Chantal e do Matheus Verdelho. Que falaram sobre o Felipe. Porque, gente, agora tá todo mundo falando sobre o Felipe. Tá todo mundo indo a público falar do Felipe. Acho que tá todo mundo aproveitando isso pra desabafar e falar o que eles pensam e tal. Vou jogar pra vocês o que o Matheus Verdelho chamou o Felipe. A gente xingou de palavrão. Colegas, é treta que a gente gosta. Joga! Bom dia, galera. Já vou avisando que hoje... Vou baixar o nível aqui, hein? Hoje eu vou falar uma parada aqui. Eu vou avisando. Tô dando um bom dia antes. A cerveja já... Eu vou falar. Bom, eu só vou falar desse arrombado do Felipe Neto, porque ele já falou da minha esposa. Tá ligado? Se ele não tivesse falado de ninguém que envolva o meu nome, eu ia ficar quieto. Porque eu acho ele um pau no cu. Posição de líder é meu ovo, velho. Você é um bosta. Só fica aí falando mal de todo mundo, sendo que você é um hipócrita e você é um bosta igual, mano. Vai tomar o seu cu, rapaz. Você é um arrombado, mano. Tá ligado? Só fica aí falando merda. Posição de líder é o caralho, seu arrombado. Meu Deus, Rosa! O que tá acontecendo, gente? O que é assim, colegas? Eu pensei, né? Titi Adria tava de boa, né? Vibes e tal. Eu acordei hoje falando, ah, essa semana vai ser tranquila, colegas. Não vamos ter tretas. Por quê? Porque conteúdo de qualidade ninguém vai querer dar pra Titi Adria essa semana, entendeu? Vai todo mundo curtir o Réveillon, pá. Ninguém que vai querer saber de dar conteúdo pra Titi Adria essa semana. Mas o quê? Os coleguinhas falaram, não. Não, a gente vai dar conteúdo. A gente vai fazer acontecer nesse canal. Então tá bom. Acatamos com muito amor. É nóis. Chantal também se pronunciou sobre o Felipe Neto. Vou jogar pra vocês o que ela falou. Joga. Olha isso. Pois é, Felipe Neto. As pessoas erram. Acredita? Mas pelo visto, só você tem licença poética para errar. Já que vive de expor o erro dos outros, né? Inclusive essa semana você copiou o quadro Giro de Notícias da minha amiga Judi Paula. E sequer deu os créditos. Copiou até o nome do quadro. Ela faz o giro há uns cinco anos. Assim seguimos com machos roubando o intelecto da mulher preta. Porque a voz dela é baixa perto da sua. Ninguém vai perceber que você copiou, né? Eita, gente. O povo já tá metendo outras coisas no meio. Que loucura, colegas. Meu Deus. Eu tô assim... What? Mas é aquilo, né? Estamos do lado da treta sempre. Quem treta mais ganha meu coração. O que vocês acharam, gente? Vocês estão do lado de quem nessa treta? Não acabou por aqui. A treta de Felipe Neto continua. Já, já eu vou postar pra vocês, depois desse vídeo, um vídeo que a Samy Lee, a mulher do Pyong, galera. Soltou os cachorros em cima do Felipe Neto. Falou um monte. Eu vou explicar tudo pra vocês num próximo vídeo. Então você já vai fazer o quê? Você já vai dar seus joinhas, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e esperar. Que já, já vem a bomba! O que vocês acharam, gente? Vocês estão do lado de quem? Vocês acham que o Felipe errou? Já que ele julga tantas pessoas, né? Que estão aí saindo nessa pandemia? Vocês acham que não? Que o futebol não tem nada a ver com uma festa, né? Que o que o Carlinhos fez foi pior? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo, colega. Vocês sabem que nesse canal, vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, e tem muita, só joguei. Eu vejo vocês aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. E fui!